Micaela se despede de violante e vai para as margens do rio aproveitar o último dia de vida. De escrava rainha, Chica da Silva. Nesta segunda, depois do Jornal da Manchete. Na próxima viagem de negócios é melhor você ir descansado. Vá pela nova classe executiva Varig. Mais conforto, mais opções de refeição e novo serviço de bordo. Nova Party. Trabalhando non-stop para agradar você. Neste instante ouvi-se um estrondo parecido com um tiro de espingarda. O Corcunda correu em direção à porta e desapareceu. Ouvi gritos, vozes de comando, outros tiros, gritos, tiros, passos, mais tiros. Chegou a minha vez, pensei. Ler é viver. Ler é fazer. Leia, leia, leia mais. Leia mais, leia mais. Quem lê, viaja. Uma campanha do Ministério da Educação e do Desporto. Bicchama vale por 75 caixas de fósforos ou mais e custa muito menos. Faça as contas. Bicchama acende 3 mil vezes ou mais. Fernando Henrique confessa. Não entende nada de Vale. Eu não entendo de Vale. Mas as multinacionais entendem. E é por isso que estão de olho na Vale. Pudera. A Vale é a maior mineradora do mundo. É lucrativa e controla reservas estratégicas de minérios, além de portos e ferrovias. Eu não entendo de Vale. É, presidente. Mas o Brasil vai fazer papel de trouxa diante do mundo porque o governo entrega um tesouro que pertence ao povo. Proteste. A Vale é do Brasil. A Vale é do Brasil.